Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou três pessoas feridas hoje na rodovia Raposo Tavares, em Álvares Machado. O acidente deixou o trânsito no local lento. Segundo a polícia rodoviária, um motorista teria passado mal e batido contra a mureta de concreto da via. Na sequência, um carro parou no acostamento para ajudar. Depois, quando o resgate da concessionária prestava socorro, outros dois carros também bateram. Os feridos foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Dois tiveram ferimentos leves e uma pessoa teve ferimentos graves.